MÚSICA Foi na cidade dos estudantes que se estreou uma modalidade nas provas nacionais universitárias. MÚSICA Portanto, estamos em Coimbra, na bela cidade de Coimbra e, portanto, vou aproximar do início do triátil de Coimbra. Portanto, o triátil é uma modalidade multidisciplinar constituída por natação, ciclismo e corrida a pé. E, neste caso, é um triátil sprint que tem cerca de 750 metros de natação, 20 quilómetros de bicicleta e 5 quilómetros de corrida a pé. Porque um atleta para uma prova desta já tem que ter uma preparação mínima, embora que é uma prova que já tem uma duração de uma hora e tal, em esforço pleno. A prova universitária, integrada na Taça de Portugal, suscitou grande interesse por parte dos atletas estudantes, visto ser o primeiro título atribuído nesta modalidade. 2010 marca também a estreia da FADU no Campeonato do Mundo Universitário de Triátil. 330 participantes, entre os quais 27 inscritos para a classificação universitária, atestam bem o sucesso do evento. Mas, portanto, é um número recorde relativamente à participação que temos aqui nesta prova. Aqui, de facto, temos um enquadramento de condições naturais excelentes, talvez das melhores condições que existem a nível nacional para a prática da modalidade. O triátil é uma modalidade, francamente, em expansão, com um incremento significativo. Na época passada, crescemos 21,6%. Este ano vamos crescer na ordem dos 50%. São números bem indicadores do nível de desenvolvimento que a modalidade conhece. Um desenvolvimento a que não é alheio sucesso português na modalidade nos últimos anos, materializado em nomes como Vanessa Fernandes. E depois de um início eletrizante nas águas do Mondego, a zona ribeidinha de Coimbra tornou-se num velódromo gigante, com os atletas a gerir o esforço para a etapa final, a corrida. E após 58 minutos e 45 segundos, Hugo Ventura viu o esforço recompensado, tornando-se o primeiro campeão de triátil universitário. A natação partiu muito forte. Consegui encaixar ali no primeiro grupo, o que é muito importante, a chegada à primeira transição. Depois, com um ciclismo muito forte, com a ajuda do Bruno Paes, do Benfica, conseguimos deixar para trás dois atletas. Chegámos ao fim de três e, depois, na corrida, quem correu mais ganhou. Representar a minha faculdade, assim, ao mais alto nível, é muito gratificante. Sendo este o primeiro campeonato nacional universitário aqui em Coimbra, e, principalmente, sendo o primeiro ano que estou na faculdade, é muito bom para mim representar, assim, a minha faculdade. Hugo Ventura e a Universidade de Lisboa abrem a lista dos campeões, com Miguel Arraiolos e José Estrangeiro, também no trio vencedor. Nas mulheres, apenas duas participantes, mas uma excelente prova de Andréa Ponte deu-lhe o título universitário. Isabel Catarino é segunda. Na classificação coletiva, a Universidade do Porto não deu hipótese e conquistou o troféu. Associação Académica de Coimbra e a Universidade da Beira Interior completam o pódio.